Olá meus filhos e inscritos, amigas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de tecnologias aqui no nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e deixe aquele joinha para fortalecer, por favor. Hoje nós vamos consertar este notebook aqui. Na verdade ele não tem defeito nenhum, nós vamos fazer uma ligação direta nele porque a entrada jack dele é pino agulha. Eu não encontro esse pino agulha quando ele quebra, eu tenho que comprar o carregador inteiro e me dar uma dor de cabeça porque eu não encontro por aqui, eu tenho que comprar pela internet, demora demais e tem muito tempo que eu não ligo esse notebook aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ligação direta nele para ele funcionar sem ter que ficar utilizando a bateria e também vou fazer, vou mostrar para vocês como é que faz para carregar a bateria dele também se vocês quiserem levar ele para algum lugar sem o carregador, ele vai estar funcionando na bateria também. Então tem esses dois métodos para carregar. Então se a gente utilizar aqui um pouquinho de inteligência, a gente consegue resolver juntando eletrônica e elétrica esse problema de computador que está aí ou com a entrada jack um problema se for o seu caso, ou a ponta aqui do carregador aqui, o plug com defeito também. Então você não vai deixar de usar o seu notebook, o seu notebook por causa disso. Para carregar a bateria do notebook nós vamos fabricar dois pinos, como se fosse uma tomada. Eu utilizei um pedaço de fio rígido de um milímetro e meio. Eu vou usar um martelo e vou amassar uma das pontas para poder ela ficar fininha, para entrar no conector fêmea da bateria. Eu usei um alicate de bico para poder moldar as pontas. Depois da ponta amassada, foi reduzida de um milímetro e meio para meio milímetro. O que é suficiente para entrar aqui na entrada positivo e negativo da bateria. O positivo e negativo é indicado na carcaça, tem uma sinalização aqui. Veja que eu fabriquei uma tomada para poder alimentar a bateria. O carregador vai carregar a bateria através destes dois polos. Agora eu vou cortar o plugue que estava estragado no carregador. Eu preciso dos dois fios, o positivo e o negativo. Se o carregador do seu notebook não indica qual é o fio positivo e negativo, e você estiver na dúvida, tem como descobrir isso. Eu fiz um vídeo explicando tudo direitinho, passo a passo. Mas eu não vou explicar isso aqui agora, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu vou deixar um card aqui em cima e também um link na descrição se você quiser assistir esse vídeo depois, caso você tenha dúvida. Para facilitar a conexão, eu comprei duas garrinhas, uma vermelha e uma preta, e soldei nos respectivos fios. Na bateria está indicado os polos positivo e negativo. É só agora fazer as ligações. Depois ligue o carregador na tomada. Este método só vai funcionar para carregar só a bateria. Este método não é o mais recomendável, porque a bateria não vai ter um indicador de carga total. E toda vez que você tiver a bateria descarregada, vai ter que fazer este procedimento. O segundo método é a ligação direta nos pinos da bateria. Neste método, você vai fazer ligação em apenas um ponto positivo e outro ponto negativo. Você pode observar que tem nove pontos de conexão aqui. Então, isso aí não está aí à toa. Os projetistas eletrônicos fizeram isso para poder não sobrecarregar o sistema. Esses pinos foram feitos para receber a carga da bateria e distribuir de forma uniforme. O sistema foi projetado para identificar falhas no conjunto de baterias aí nas células. E se houver alguma sobrecarga ou falta de tensão, ele corta a energia que está vindo da bateria. Por serem apenas dois pontos de alimentação para o notebook, provavelmente o sistema vai identificar uma falha ou sobrecarga como se fosse do banco de bateria das células que estão na bateria. Agora, vamos fazer o teste. Em alguns vídeos da internet, as pessoas até soldam estes conectores. É o que eu não recomendo fazer. Porque se você fizer isso, você está perdendo ali a sua conexão na sua placa-mãe. Então, cuidado com essas soluções milagrosas. Você pode danificar o seu equipamento eletrônico. Viram? O notebook já desligou e estava tudo conectado perfeitamente. Então, vamos para o último método. Ligação no conector jack. Neste caso, nós vamos fazer uma ligação na entrada jack. Ou seja, nós vamos fazer uma ligação correta sem estar burlando o sistema. A bateria vai ser carregada, a alimentação vai chegar por igual e o notebook vai funcionar perfeitamente. Vou acelerar aqui a desmontagem porque senão o vídeo fica grande demais. Aqui, vocês podem observar que eu fiz um furo na carcaça e passei o cabo por trás aqui do monitor. Eu abri esse furo utilizando um ferro de solda. Na trilha da placa-mãe, onde vai o circuito, onde corre o positivo, eu utilizei aqui um pingo de solda e soldei o cabo branco, que é o positivo. O negativo, eu tentei soldar por debaixo da entrada jack para pegar os quatro pontos de solda. Mas a solda ficou horrível, ficou muito feia e eu desisti. A solda ficou soltando da base. Foi quando eu pensei em outra solução. Porque eu não queria tirar a entrada jack ali. Eu queria deixá-la disponível para uma outra conexão, se eu tivesse uma outra fonte também. Por cima da placa-mãe, vai uma placa de alumínio que distribui por todo o circuito eletrônico o negativo. Então, eu tive a ideia de fazer um ponto de fixação para poder soldar o negativo nessa placa. Eu fiz como se fosse um aterramento. Veja que o fio positivo eu até isolei com fita isolante para ele não ter contato com essa placa de alumínio, pois ele poderia dar curto-circuito. Coloquei um pedacinho de fio de cobre na fixação da placa com o próprio parafuso dela. Com um sugador de soldas, eu derreti o excesso de solda e fui limpando o fio para poder soldar naquele pedacinho novo de fio. Olha aí o excesso de solda no sugador de solda. Pronto, agora é só soldar o fio negativo e está tudo certo. A ligação ficou assim, entrada jack original, positivo e negativo ligados. Fiz o teste de ligação, o computador está funcionando normalmente e olha aí a ligação direta na entrada jack. Na hora de montar o teclado, ficou um pino diretamente em cima dos fios onde eu soldei. Então eu vou retirar esse pino, é um pino trava, eu tirei com ferro de solda. Então meus queridos inscritos e amigos, chegamos ao final da nossa adaptação técnica. Eu vou mostrar para vocês de pertinho como é que ficou. Ficou assim, olha. Ainda dei alguns pontos em passeio ferro de solda aqui para prender o cabo aqui em volta. Beleza. E olha só. Ele está aqui com a bateria. Nós vamos ligá-lo na tomada. Vamos lá. Então o nosso carregador vai acender aqui. Ele vai ligar aqui na tomada. E nós vamos ligar ele aqui. Já botei o teclado dele. Vamos ligá-lo aqui. Está funcionando perfeitamente. Vou botar ele para invernar. E agora eu vou fazer o teste que é a prova de fogo. Vou tirar a bateria. Para vocês verem que ele funciona diretamente ligado também, sem a bateria. Olha só. Bateria aqui do lado. Olha só. A gente abre aqui. Ele está invernando porque eu fechei ele. Daqui a pouquinho ele vai desligar aqui e eu vou poder ligá-lo novamente. Ligou. Voltou da invernação. Viu? Ele estava invernando. Pode iniciar aqui a tela principal dele. É isso aí. Está funcionando aqui sem bateria. Eu vou tentar botar a bateria dele aqui sem fechar a tela para ele não voltar a invernar porque isso demora. Lá. Aqui. Viu certinho dela encaixando. Viu? Bateria no lugar. Netbook funcionando. Fonte ligada. Pronteada tomada. Fonte desligou. Passou para a bateria. Está tudo funcionando perfeitamente. Podemos acessar aqui o menu da bateria. E ver aqui quanto ela está carregada. 85%. Beleza? Ficamos por aqui então. Então se você tem alguma dúvida, leve o seu netbook, o seu notebook para uma assistência técnica. Alguém que entenda para poder resolver o seu problema. Se você tiver um pouquinho de conhecimento, curiosidade e quiser arriscar e fazer uma adaptação dessa, então vai lá. Boa sorte. E eu desejo tudo de bom para vocês. Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.